Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de APB Reload Onde estamos aqui em mais algumas missões galera Estamos aqui nas missões básicas, APB, não tem muito o que mudar galera Estamos aí com um sistema de assistência galera, isso mesmo Dá uma olhada ali em cima, complete 5 assistências Para a gente estar desbloqueando mais conquistas, os objetivos nossos Lembrando que o Team Metal não é tão pró assim no jogo, mas tentamos fazer alguma coisa né Vamos lá, eu vou para os pontos de encontro onde nós estamos Olha lá galera, normalmente é sempre esses tipos de missões, raid né galera Galera, uma das coisas que eu notei depois de várias atualizações, o delay da direção Deu uma diminuída no Xbox One, lembrando que eu estou jogando no Xbox One galera Opa, opa, volta da ré, da ré, ixi, capotou o carro ali cara Olha lá, já, já pegaram lá o raid lá já, cadê o parceiro nosso, o cara está de polícia aqui O cara não sabe nem o que está acontecendo velho Só para vocês terem noção, o cara não sabe nem o que está acontecendo velho Sai da frente moça, desculpa, foi mal Foi mal, 175, precisamos chegar lá no ponto de encontro galera Estamos aqui chegando Tem aqui, 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 aqui Nossa, aqui, 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 aqui Deixa eu ver se tem inimigo Não tem inimigo, eu não sei nem porque os caras estão fazendo Lembrando que você colocando o direcional aqui para o lado Você vai ver quantas pessoas tem na partida e quantos inimigos tem Por enquanto não tem inimigo, então eu não sei nem porque o parceiro está coletando Lembrando que aqui, o Friendly Fire, dá para você estar acessando Como assim, metade? Dá para você estar matando amigo, cara Vamos lá, vamos pegar aqui, então Eu sei que não vai dar ponto, galera, sei que não vai dar ponto, mas Mas vamos, delivery, onde é que eu tenho que entregar? O delay é muito, cara Eu vou levar o parceiro lá no outro ponto Olha o outro carro aí, cara Pega o outro carro Olha o parceiro pegou Galera, esse é o problema O problema é que agora a gente não tem mais o que fazer, tá? Drop off, vamos Vamos levar lá onde é que tem que ir Não tem ninguém, galera Infelizmente Missão solo aí para a gente Tem que deixar o carro aqui Vamos lá Opa, bate mesmo Metralha, isso Coisa linda Eu tenho que dar a volta aqui, galera Eu tenho que achar um ponto para mim estar entrando aqui Vamos aqui Ó, passei que passei lambendo ali, hein, cara Olha lá O cara já entregou Só que infelizmente, galera Não conseguimos ter pontos, tá? Não dá ponto Porque não tem inimigo, tá? Não tem ninguém Para estar ajudando a gente Então... Opa, sai da frente Desculpa aí, moço Desculpa aí Vamos lá pegar Drop off Sai daí, tio Caramba 500 metros Olha lá Recovery Olha lá O cara pegou o carro Não sei Eu acho que o cara não pegou o carro aqui não, cara Ah, o cara pegou O que é aquilo ali, officer, galera? Vamos lá, vamos lá É, o delay ainda continua Vem pouquinho, galera Continua bem pouquinho Não tem ninguém para matar, cara Então a gente tem que ir aqui Curtindo, zoando Não tem missões, cara Não vamos ganhar nenhum ponto Só para vocês terem noção, tá? Sai daí, sai daí Eu preciso dar uma assistência, galera Vamos lá, vamos lá Olha o delay, cara Olha o delay, olha o delay Vamos lá Tem que parar, cara? Porra, velho O bagulho foi complicado, velho Foi complicado Tá difícil Tem duas ambulâncias, cara Só para vocês terem noção O delay, galera Chega uma hora que ele começa a atrapalhar Na hora que está dirigindo, tá? Vamos lá Eu preciso pegar a ambulância A gente, cara A ambulância sumiu Sumiu e sumiu bonito Olha lá Eu não consigo me aproximar Só para vocês terem noção Sai, mano Ah, velho Sai daí, velho Acabou com a missão, cara Drop off Vamos dropar Vamos dropar o negócio aí, cara Vamos lá Cara, a visão O carro também não está correndo Ah lá, bateu, bateu, bateu Nossa, até a ambulância está louquinha, velho Sai daí Segura, segura, segura Vai, atira na ambulância, Joe O cara não atira, velho O cara não atira, velho Cadê a ambulância? Ah, já era, velho Já era a missão O cara vai entrar? Não vai Não vai Ah, o cara já desceu já, cara Aí já era Não tem muito o que fazer, galera A missão aqui, basicamente Não tem ninguém, ó Tá ligado? Não tem o que fazer aqui, ó Vamos pegar o outro lá Vamos ver se a gente acha alguma coisa Officer Ah lá, tem alguma coisa escrito Officer lá Será que o parceiro pegou? Ah, o parceiro está com o bagulho não sei o que Officer lá Vamos ver o que acontece se eu atropelar o cara O cara está ali, galera Eu acho que deve ser o cara do coisa, mano Eu acho que é o cara do coisa, galera Vamos lá Espera aí, deixa eu Ah, mano Olha o cara, velho Olha o cara Deixou o carro aí Vazou, mano Deixa eu pegar esse outro carro aqui, vai Sai daí, moça Muito obrigado pelo carro Eu sou polícia Ah, beleza, cara Cara Olha lá Está indo a missão já Ela está acabando Está acabando o tempo, galera Era uma missão esquisita, velho Não tinha ninguém para ajudar a gente Aí, ó O cara estava aí, ó Vai meter bala no cara, velho Galera, é o seguinte Isso aí é mais uma zoeirinha só O jogo ainda, por enquanto Precisa do apoio de vocês Como eu sempre digo em todos os vídeos Espero que o pessoal da PV Reload Releve isso daí, cara Dá um apoio no jogo, aí Entra no site Entra no Twitter Twitter lá Mano, dá apoio para o Xbox Dá apoio para o PS4 Vamos que vamos Que o bagulho é louco Processo é lento Tamo junto, é nóis